www.herculesproduções.com Eu tenho medo de você morar A outra pessoa não me apaixonar Eu tenho medo de você morar Ao vaqueiro nordestino eu mando minha mensagem Que vai em forma de verso e segue com homenagem Para aquele que para nós é sinônimo de coragem Vaqueiro toca estiagem, seca braba e sol a pino Mas quando o inverno chega ele pula igual menino E é por isso que eu sou fã do vaqueiro nordestino Quando batem as seis horas De joelhos sobre o chão O sertanejo reza A sua oração Ave Maria Mãe de Deus Jesus Luz Luz de força e coragem Para cargar a nossa cruz E é por isso que eu sou fã do vaqueiro nordestino eu mando minha mensagem E é por isso que eu sou fã do vaqueiro nordestino eu mando minha mensagem